Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thelma Moreira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um passo a passo bem completinho da montagem de um kit higiene bucal. Nesse vídeo eu ensino a personalização que faz com o filme de recorte, a aplicação com a mini prensa Compact It Press, que eu comprei lá no AliExpress. Vou deixar um card aqui em cima pra vocês, pra que vocês possam ver mais detalhes sobre ela. Vou ensinar também a dar um toque especial na toalhinha de boca e a confeccionar a necessaire. Por sinal, é uma necessaire muito fácil e rápida de fazer. E é exatamente por esse motivo que se torna uma peça perfeita pra adicionarmos ao nosso portfólio. E essa é uma aula perfeita pra quem está iniciando nesse mundo fenomenal da costura criativa. Uma peça de baixo custo e que tem uma aceitação muito grande nessa época de Natal, que já está se aproximando, mas também para o ano todo. Essa é uma necessaire que pode ser utilizada pra muitas outras coisas, como por exemplo, porta maquiagem, porta comprimidos, porta absorvente, entre outros. Hoje eu trouxe ela como um kit de higiene bucal, mas aí fica a critério de cada um, de como você vai vender a sua necessaire. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Bora lá pra videoaula, então. Esses são os materiais que eu vou utilizar pra fazer todo esse kit de higiene. Então, gente, eu vou utilizar aqui o plástico preto, que é o plástico cristal preto. Esse plástico aqui é de gramatura 30. Então, eu já vou passar as medidas aqui pra vocês, que eu vou utilizar dois cortes. Aqui, eu tenho o corte de 13 cm por 44, uma vez no plástico cristal. E aqui, esse plástico tem a medida de 44 por 8 cm. Vou utilizar uma toalha de boca. Aqui, eu vou utilizar um pedacinho de tricoline, só pra fazer um acabamento nessa toalhinha, pra que ela fique mais graciosa. Mas é legal também, gente, pra quem tem aí a bordadeira, bordar o nome aqui. Então, aqui, pra não ficar muito lambida essa toalha, eu já fiz aqui, ó. Já fiz todas as dobrinhas aqui no tricoline. Que eu vou costurar esse acabamento do tricoline aqui, tá? Então, eu só vou posicionar ele e passar uma costura em volta. Vou utilizar aqui uma pastinha de dente, dessas pequenininhas. Essa pastinha aqui, ela é de 50 gramas. A escova de dente. Essa escova aqui, a gente compra em farmácia, tá, gente? Então, essa escovinha, que comprei um fio dental. E vou utilizar a minha mini prensa também. Ela já esquentou aqui, então, ela já tá prontinha pra usar. Porque eu vou personalizar esse kit também, tá bom? Então, eu já fiz aqui o corte na silhuete. Já depilei, então, tá prontinho só pra ser aplicado aqui no plástico. Vou utilizar também dois zíperes de 46 cm. E três cursores. Eu vou iniciar personalizando a minha peça. A primeira coisa que eu vou fazer. Vou pegar o plástico maior de 13 por 44. Vou dobrar ele ao meio. Dessa maneira, ó. Vinco aqui pra marcar bem. E dobro novamente ao meio. Deixando meio centímetro aqui, que é da costura. Só pra eu saber exatamente onde eu vou personalizar. Então, marco bem certinho aqui, olha. Esse meio que eu vou precisar desse meio aqui. Abro o meu plástico. Então, é aqui, gente, ó. Nesse centro aqui que eu vou personalizar. Tá vendo? Nessa marca aqui. Não é esse centro. É o centro aqui, ó. Da parte de cima pra baixo, eu vou marcar dois centímetros. Bem no centro aqui da marcação do vinco que eu fiz. Vou dar uma dobradinha aqui na etiqueta também, ó. No filme de recorte. O vinco ele sei exatamente onde é o centro. E vou posicionar nessa marcação aqui de dois centímetros, tá? Então, olha só. Daqui pra baixo, dois centímetros. E no centro é aqui dessa parte. Então, aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. Tá certo? Vou pegar o papel manteiga. Posiciono em cima da etiqueta. E vou utilizar aqui a mini prensa. Essa mini prensa eu comprei no AliExpress. Foi uma das melhores aquisições dos últimos tempos, tá, gente? Eu vou usar ela na temperatura mínima. E vou posicionar em cima da minha etiqueta, ó, gente. Eu vou passar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tiro o papel. Vou esperar esfriar pra não deformar o plástico. Meu plástico esfriou. Então, eu vou tirar aqui, ó. Colou legal, gente. Perfeito. Vou pegar novamente o meu papel manteiga. Eu vou posicionar aqui em cima. E vou passar aqui, olha. Uma, duas, três. Eu não tô fazendo pressão, tá, gente? Então, só pra finalizar a colagem aqui mesmo. Vou esperar esfriar o plástico pra não deformar meu plástico. E a gente já dá continuidade, tá bom? Então, gente, enquanto esfria essa peça, eu vou reservar ela aqui um minutinho. E eu vou fazer a toalhinha. Tenho aqui a toalhinha de boca. Aqui tem a parte que pode ser bordado, nessa parte. Eu vou abrir ela. Eu vou aplicar aqui esse retângulozinho que eu cortei no tricoline. Então, gente, aqui, olha. Eu já fiz as minhas dobras. Eu vou só aproveitar que a mini prensa está quente. E vou dar uma acertadinha aqui. Pra que ela se acente. Então, eu vou virar. Vou posicionar bem aqui em cima do meu retângulo. Vou usar aqui uns alfinetes. Só pra não ficar escapando. Pra posicionar direitinho. E vou fazer uma costura aqui pela volta toda desse retângulo. Então, eu vou utilizar o ponto 3,5. Retrocesso no início. Costurei o retângulo aqui na toalhinha. E agora, eu vou virar ela aqui. Já vou deixar ela dobradinha, tá? Então, eu vou dobrar aqui a pontinha. Aqui da franja. Bem rente ao meu retângulo. Dobro aqui também bem rente a essa linha aqui, ó. A esse detalhezinho da toalhinha. E dobro novamente. Arruma aqui bem certinho. Acerto aqui, olha. Bem certinho, bem direitinho. Jogo a franja lá pra dentro. E vou dobrar aqui de maneira que essa ponta chegue no centro. E a outra ponta encontrando com essa. E daí, na hora de colocar lá dentro da necessidade. Aí, a gente vê o tanto que tem que dobrar certinho, tá bom? Então, aqui a nossa toalhinha já está preparada. Vou reservar ela. E vou trabalhar agora com o plástico. Tenho aqui os dois cortes. Eu vou pegar esse corte aqui, olha. E vou posicionar ele aqui bem rente a parte de baixo. Dessa maneira. Coloco o clipes aqui. Vou pegar aqui um zíper. Vou destacar esse zíper. Então, a gente vai usar aqui um e meio, tá gente? Isso aqui que a gente vai usar. Essa parte aqui eu vou guardar pra usar em outra peça. Vou fazer uma costurinha aqui na parte de baixo. E vou pregar o zíper aqui na parte de cima. Então, eu tenho aqui o meu plástico com o direito virado pra cima. E vou colocar o meu dentinho virado aqui para baixo. E vou costurar esse zíper aqui. Só lembrando, gente, que eu vou utilizar essa linha aqui. Essa é a linha invisível. Eu vou utilizar tanto na parte de cima quanto na bobina. Eu vou utilizar essa linha. Primeiro, antes de pregar o zíper aqui, eu vou fazer uma costurinha aqui na parte de baixo. Aqui bem na pontinha. Vou fazer aqui uma costura com um pé de máquina por toda a minha peça. Prendendo somente a parte de baixo. E agora, gente, eu vou aplicar o zíper aqui na parte de cima, tá? Então, eu tenho aqui o meu direito virado aqui para cima. Dentinho virado para baixo. Eu vou deixar ultrapassando um centímetro ali. Porque eu cortei com 46. E vou fazer uma costura aqui, olha. Com um pé de máquina. Vou dar um retrocesso aqui no início. E vou costurar por toda essa parte de cima. Finalizei aqui a minha costura. Cheguei no final. Ó, minha agulha está baixa. Eu vou pegar a minha peça. Eu vou fazer dessa maneira aqui, olha. Eu vou trazer a minha peça para cá. E eu vou virar ela aqui, olha. Virar ela para baixo. Levanto o pé calcador. E termino de virar. De maneira que, olha. O avesso do zíper fique aqui virado para cima. Abaixo o calcador. E venho puxando o zíper. Acertando aqui. Para eu fazer o pês-ponto. Eu vou costurar exatamente em cima da costura que eu fiz. Por toda a minha peça. Então, eu venho acertando. Venho aqui passando o dedo. Para que fique bem certinho. E costurando em cima da costura que eu fiz. Retrocesso aqui no final. Vai ficar assim. Eu apliquei o zíper. Pês-pondei exatamente em cima da costura, gente. Então, ficou somente uma costurinha aqui. Não ficou aparecendo nada aqui, tá bom? E agora, eu vou pregar esse zíper aqui, olha. Nessa parte. Eu vou fazer assim com a minha peça, olha. Jogo pra cá. Então, eu tenho aqui o direito pra cima. Dentinho pra baixo. Posiciono aqui de maneira que fique sobrando um centímetro pra cá e um centímetro pra lá. E eu vou costurar esse zíper por toda a minha peça da mesma maneira que eu costurei aqui. Vamos lá, gente. Vou deixar aqui, olha. Um centímetro sobrando. E começo a minha costura. Um pé de máquina. Retrocesso. Venho aqui, olha. Passando o dedo no zíper pra que ele não engruvinhe. Eu não estou esticando. Eu só tô passando o meu dedo. Ou seja, eu estou tensionando o meu zíper. Eu não estou puxando, tá bom? Gente, eu tô falando isso porque tem várias pessoas que me mandam mensagem. Às vezes, faz a peça. Principalmente quando é curvada, né? A pessoa, quando eu falo tensionar, é que a pessoa entende que eu puxo. E não é, gente. Eu só estou passando o dedo só pra que ele se acerte, que se ajeite na peça. Ó. Dessa maneira, tá bom? Cheguei aqui no final, gente. Eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz lá. Eu vou pegar a minha peça, olha. E vou virar ela de ponta de cabeça pra baixo aqui, ó. Vou virar ela pro outro lado. Virei, certo? Agora eu levanto o pé calcador e termino de virar o resto. Isso de maneira que o avesso do zíper fique aqui pra cima. Então, eu venho acertando o zíper de maneira que ele fique retinho, que já fica certinho a costura, tá bom? Então, eu vou fazer uma costura exatamente em cima da costura que eu acabei de fazer. Então, eu venho ajeitando o zíper e costurando em cima da costura. Retrocesso aqui no final. A minha peça ficou dessa maneira, olha. O pês-ponto ficou bem legal. Não ficou parecendo duas costuras. Ficou bem certinho. Como se tivesse costurado uma vez só. Apliquei o zíper aqui na parte de cima. Virei e fiz o pês-ponto. Aqui também eu fiz a mesma coisa. E agora, eu vou colocar o cursor aqui na parte de baixo primeiro. Então, eu vou colocar dois cursores aqui, tá? Eu vou precisar de dois cursores pra essa parte de baixo. Eu vou colocar um cursor aqui por um lado. E o outro cursor pelo outro lado. Colocados os dois cursores. Então, agora, gente, eu vou costurar aqui. Aqui, gente, eu vou fazer uma dobrinha. Porque eu coloquei o nome aqui muito embaixo. Eu vou ter que fazer uma dobrinha aqui, olha. Pra poder costurar esse zíper com uma dobrinha, tá bom? Mas, você pode fazer, se você não colocar nome, ou então, coloque o nome um pouquinho pra cima. Tá bom, gente? Coloca aí com um centímetro e meio, tá certo? Eu vou fazer a dobrinha, daí vai dar certinho aqui. Então, eu vou fazer uma dobrinha aqui. E vou costurar esse zíper nessa parte de cima. Retrocesso no início e no final. Eu vou dobrando e costurando bem na beiradinha. Então, gente, olha só. Costurei o zíper fazendo uma dobrinha. Ou dessa maneira. Costurei a parte de cima do zíper. E agora, eu vou colocar o cursor nessa parte de cima. Eu vou pegar a minha peça. Vou unir aqui as duas pontas do zíper. E viro ela dessa maneira aqui. E vou colocar o cursor. Coloquei o cursor, ó. Vou fechar ele até lá, o final, ó. Vai ficar assim. Vou alinhar a peça aqui, bem certinho. Vou colocar clipes. Vou alinhar o zíper, dentinho com dentinho. Bem certinho. Alinhando aqui por esse zíper, gente, da lateral. Tá bom? Venho aqui, ó. Acertando. Vou puxar o cursor pra cá. Mais pro centro. Ó. Venho acertando ela bem. Pra que ela não fique torta. Tá bom? Vou aproveitar pra colocar a minha etiqueta. Então, eu vou dobrar ela aqui ao meio. Essa etiqueta minha aqui é de bandeirinha. Então, eu vou colocar aqui, olha, gente. Ela aqui na lateral. Bem aqui no centro da minha parte de baixo do zíper aqui. Posiciono minha etiqueta. E eu vou fazer uma costura aqui. Na lateral e na parte do fundo, conforme eu falei. Dentinho com dentinho. Aqui eu vou utilizar um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. E aqui na parte do fundo, eu vou costurar exatamente em cima da costura que eu fiz. Retrocesso no final. Olha só. Costurei lateral e fundo. Nesse acerto, tá prontinha. Vou cortar o excesso de zíper. Então, eu vou cortar aqui na lateral, ó. Um pedacinho de etiqueta que ficou aqui pra fora. Vou deixar aqui com meio centímetro. Pra queimar esses fios. Queimo aqui a pontinha do zíper. Pra ele parar de desciar. Agora, eu vou virar ela pro direito. Então, eu vou abrir aqui o meu cursor. Vou cortar aqui os cantinhos. Só pra facilitar depois. Com o auxílio do soprador, eu vou virar essa peça aqui pro direito. Então, eu vou esquentar a minha peça. Esquento bem ela. E viro ela pro direito. Então, aqui eu abro, ó, gente. Vou soltando aqui pra ele não grudar. Ele dá uma grudadinha na hora que esquenta. Feito isso, vou pegar os acessórios. Então, eu tenho aqui a pastinha, a escova de dente, o fio dental e a toalhinha. Eu dobrei ela. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. E vou ver aqui como que vai ser, tá, gente? Então, aí a gente dobra e coloca ela aqui dentro. Bem bonitinha assim. Fecho aqui o cursor. Aqui na parte da frente, se você quiser colocar a pasta ou a escova. Aqui na frente eu vou colocar a escova. E aqui na parte de trás, eu vou colocar a pasta. Vou colocar o fio dental aqui junto com a escovinha. Os dois cursores se encontram aqui, olha, na lateral. Então, a necessaire tá pronta. E essa foi uma opção que eu trouxe pra vocês de fazer ela como um kit de higiene bucal. Mas também pode fazer ela pra colocar várias coisas, né, gente? Como, por exemplo, maquiagem e tudo mais, tá bom? Gente, um detalhe bem importante que eu quero falar pra vocês. Não foi falta de bom senso, tá? Percebe-se que aqui eu utilizei o filme de recorte dourado e os cursores prateados. Porém, gente, eu só tinha o filme de recorte dourado e os cursores prateados. É, não foi descuido meu, tá? É porque eu não quis usar o cursor mais simples aqui. Também eu quis mostrar pra vocês que como fica legal também a personalização com a mini prensa, filme de recorte no plástico cristal, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.